Porque o agente hoje que Deus quer usar é você. Você crê? Diga bem. As experiências do passado são válidas. Mas do hoje Deus ele conta contigo para que esta obra possa funcionar e primeiramente vai funcionar em mim. Louvado seja Deus. Visitamos algumas vezes algumas casas ali e eu lembro que nós chegamos uma vez eu e minha esposa para fazer uma visita em uma casa. Estamos no culto de intimidade, Santa Ceia. E nós chegamos e a irmã estava atribulada, nervosa, olhava para o lado, olhava para o outro. Eu falei, meu Deus. E ela ficava ansiosa. Eu falei, irmã, sente, vamos orar, vamos conversar. Aí nos conte o que foi que aconteceu. Ela disse, teve um casal aqui em casa me visitando. Eu falei, Jesus. Um casal foi visitar ela e começou a conversar, orou pela vida dela e a mulher ficou atribulada. E a pergunta que eu vos faço é da onde que veio essa visita? Será que a fonte jorrava água doce ou jorrava água amarga? Então, a Bíblia fala que a árvore se conhecerá dos frutos. pode estar toda cheia de flor, pode estar bonita, pode estar de terno, pode estar falando bem, mas é no dia a dia que nós vamos conhecer as pessoas. É por isso que o Espírito Santo nos trouxe nesta tarde, para que juntos nós possamos ter comunhão. E é nessa comunhão que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. Diga assim, Deus está trabalhando. Diga, pode falar com ele, mas diga assim, Deus está trabalhando. Diga assim, tenha calma, Deus está trabalhando no vaso. Aleluia! Deus está trabalhando. O vaso está em trabalho. Glória a Deus. Como você diz em Portugal, Deus está trabalhando, né? Aleluia! Diga assim, a obra está aberta. Não está completa, nem perfeita. Mas uma coisa é certa, Deus continua trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres.